Foi o Biladei que chegou Foi o Biladei que chegou Foi o Biladei que chegou Droga as duas bocua Vai, 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 levanta a mão Nós vai no shopping gastar uns dois mil reais Nós vai no shopping gastar uns dois mil reais Nós é os vilão de boné pra trás Nós é os vilão de boné pra trás A fuga é de RR, de R1 e de Hyundai Nós é os vilão de boné pra trás Nós é os vilão de boné pra trás A fuga é de RR, de R1 e de Hyundai Nós é os vilão de boné pra trás Nós é os vilão de boné pra trás Foi o Biladei que chegou 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 Droga as duas bocua Droga as duas bocua Droga as duas bocua Vai, 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 levanta a mão Nós vai no shopping gastar uns dois mil reais Nós vai no shopping gastar uns dois mil reais Nós é os vilão de boné pra trás Nós é os vilão de boné pra trás A fuga é de RR, de R1 e de Hyundai Nós é os vilão de boné pra trás Nós é os vilão de boné pra trás A fuga é de RR, de R1 e de Hyundai Nós é os vilão de boné pra trás Nós é os vilão de boné pra trás Obrigado.